E aí pessoal, eu sou o Darletson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E de se inscrever no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram Porque é Darletson Freitas pra gente ficar mais íntimo e tal E sim, gente, eu respondo lá no direct, viu? Me mando direto lá pra você ver se eu não respondo Então, gente, às vezes você ficar Ai, Darletson, pelo amor de Deus, mostra Você arrumando as suas compras Você sempre só compra e, tipo, nunca mostra guardando Então, gente, eu decidi gravar esse vídeo especificamente Pra tirar todas essas suas dúvidas De onde eu guardo os meus produtos de limpeza Comida, carne, etc Então, bora lá Primeiramente, gente, deixa eu mostrar aqui, ó Deixa eu mostrar, peraí, peraí, peraí O tanto de coisa que eu comprei E olha só isso daqui, gente Olha só o tanto de coisas Que eu tenho aqui pra guardar Olha só o tanto de comida, gente Olha, é porque caiu aqui, gente, também, tá? Ah, perdão Também tem um kisukizinho Aqui, olha Gente, olha só o tanto de produto de limpeza também Que eu comprei Olha só isso Então, gente, agora vamos guardar tudo isso Na real, gente Eu tô pensando aqui Na minha cabeça fanfiqueira Onde é que eu vou ensocar tanta comida Tanta comida, gente, sério Mas vamos lá Nós encontramos um local, né? Porque nós é nós E depois de nós é nós de novo Vamos lá, gente E ver se nós encontramos um local Bacana aí pra colocar tudo isso Vamos começar, gente Guardando as carnes, né? Os congelados e tal Porque é os que precisam de mais atenção, né, gente? Ou seja, tem um, dois, três, quatro, cinco Coisa congelada É congelada, né? Porque mantimentos tem também A mortadela e etc Mas primeiro vamos guardar todas essas coisinhas Assim de carne Ou seja, gente Olha só um tanto de coisa Mas peraí Vamos ir procurando um local aqui legal Vamos colocar a mortadela Aqui Gente, é porque minha geladeira é chique Olha, tem uns desenhos Vocês estão vendo Aqui tem um queijo Tem manteiga, eu acho que é isso aqui Biscoito, sei lá Enfim, vamos ensocando as coisas Olha, então Ó O frango O filézinho, no caso Filézinho Aí também tem isso aqui, a costela A mussarela, gente Eu vou deixar aqui mesmo Eu acho, né? Tipo em algum Pronto Na ponta da geladeira Eu acho que fica perfeito, né? A mussarela Então eu vou deixar assim Perdão, gente Eu esqueci de colocar a pizza No caso vai ser aqui, ó Ih, gente Esse espastinho vem direitinho Olha a pizza Tudo na minha carreira Agora, gente Vamos ver as próximas coisas Aqui no caso, gente As próximas coisas Vai ser Essas frutas e verduras aqui Eita, perdão Perdão, perdão, perdão Faltou o bacon E a calabresa, gente Pra botar aqui na geladeira Mas finge Então, pessoal Agora vamos colocar as verduras Legumes e etc Na geladeira, tá? Eu tô em dúvida, gente Se eu coloco no saco Ou tiro E guardo, sabe? Eu tô em dúvida, gente Mas, enfim Eu vou guardar assim no saco, tá? Então vocês deixem aí nos comentários Se nas próximas vezes Eu devo colocar no saco Ou sem saco Porque às vezes Tem um negócio Que apodrece mais rápido, né? Colocando no saco Ou sem saco Eu não sei Deixa aí nos comentários Pelo amor de Deus Pra eu saber E o ruim, gente Porque o canto Que é pra colocar essas coisas Tá simplesmente lotado, olha Ó De vasilha Essas coisas E vamos fingir Que eu esqueci também A salsicha Olha só, gente Aí pronto Eu vou pegar E vou colocando aqui Nesses cantinhos Aqui Deixa eu tirar essas coisas Deixar aqui os passos Nesses cantinhos Eu vou colocando Essas coisas assim, ó Ó Falta também isto Peloteiro Me amarraram Estou no milionário Ah, gente Quanta coisa, né? Isso Olha só Meu pai do céu Eu ainda estou chocado, gente Com o tanto de coisas Que eu comprei nesse mês Menino Vamos lá Agora Para as outras coisas Que no caso Ainda falta, né? Botar lá, gente Isto daqui, ó O pimentão E Os tomates Tudo E as bananas também Vou colocar aqui as bananas O alho, gente O alho Eu vou deixar aqui mesmo Tá? Depois eu tiro do saquinho É E guardo aqui direitinho O alho Aí agora, gente Temos as outras coisas aqui Vamos ver aqui O que é que tem Peraí que eu esqueci O abacaxi Abacaxi Vou botar aqui, ó Nesse cantinho Deu bem direitinho, véi A largura Agora Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Para a geladeira Vocês estão vendo, pessoal? Alguma coisa aqui Se deve colocar na geladeira Aqui Aqui Sim Aqui Sim, temos os ovos Temos também Isso daqui, gente Que é a goma, né? De fazer tapioca Enfim Vamos tirar todos esses ovos daqui E colocar Lá na geladeira Gente, eu também esqueci De botar as batatas Falei com um congelador Ó, gente A goma E vamos ir rasgar isso daqui Ai, gente Eu gosto tanto Parece assim um asme Para mim Fazer isso aqui Com os ovos Eu gosto Eu não gosto De estar colocando isso aqui Assim Porque demora muito Mas tirar os papel Menina Eu acho perfeito Porque é no estante Só, gente Que eu acho Que vai faltar espaço Porque eu tenho Seis ovos Ligados em caipira Aqui com a manhã Minha Interior Pronto, gente Guardei todos os ovos Aqui na geladeira E olha só Nossa geladeira Está ficando cheia, né, gente? Vamos fechar E agora Vamos ver Quais coisas A gente tem que guardar agora Gente Pelo que eu estou vendo aqui Agora só tem coisa Para a gente guardar no armário, né? Porque são apenas Desenlatados E etc Ensacado Ai, finge Vou botar a Coca-Cola Aqui, gente No congelador Que eu vou já tomar Nessa Coca-Cola Enfim, gente Agora vamos ver O que temos para guardar Vamos guardar Esse fermento Esse amaciante E esse molho Aonde? Brincou Vou deixar aqui, gente Em cima da geladeira Ó, assim Desse jeitinho Ó, que tudo Que perfeito Gente, essas coisas aqui, ó Estrada de tomate É, isso daqui Eu sempre tenho esse negócio De botar na geladeira Sabe, gente? Mas parece que não precisa, né? Só precisa colocar na geladeira Quando ele está Rasgado Ou tirado, né? A lata Aí que a gente precisa Colocar na geladeira Mas, enfim Eu acho que Eu estou com vontade De colocar na geladeira Só para aumentar As coisas que tem Da geladeira Para encher Então, gente Eu vou fazer isso mesmo Eu vou encher Essa geladeira Com essas coisas aqui Que é necessário Deixar na geladeira Mas eu vou deixar Porque eu quero Volume Olha, gente O milho e ervilha Vou colocando aqui Isso daqui Vou colocar aqui embaixo Os estrada de tomate Vou colocar aqui nesse tampinho Não, não Agora eu vou deixar aqui, né, gente? Porque gera mais rápido Não tem que fingir E o molho Vou colocar aqui Nesse Perfeito Tem, gente, agora Para guardar O beijo Vou botar aqui Isso daqui eu vou tirar Não Vou deixar aí Ó, gente Eu leite condensado Vou colocar aqui É o canto Sertinho, gente Eu leite condensado É o creme de leite Ó, isso aqui, ó Perfeito E a sardinha Eu vou botar onde? Não sei Vamos fingir Olha só Fechei Ah, sardinha Eu vou botar aqui Então olha Que organizadinho Que eu estou hoje Temos aqui, gente O ketchup E a maionese A maionese Eu vou colocar aqui Nesse cantinho O ketchup Vou botar onde? Vou colocar Eu vou tirar Esse abacaxi daqui E vou colocar Isso daqui O ketchup Aqui E agora temos A goiabada E a margarina Vamos ver Vou deixar aqui Nesse cantinho Porque eu não vou consumir Agora, sabe Essa margarina? Então vou deixar Aí mesmo Aí, gente Temos esse tempero aqui Que é Digamos que é sazon Temos caixinha de fósforo Que eu comprei Pra poder acender o fogo E também Esse chazinho de camomila Que eu vou deixar Tudo aqui, gente Ó Nesse cantinho Da geladeira O sazon Vou deixar aqui Que é O meu canto Dos temperos E é isto E agora sim, gente Essas coisas aqui Que sobraram Não, Darlita Faltou isso daqui Homem Que no caso, gente Eu vou deixar aqui Nesse cantinho Esses batigute Da non Não, é batigute Tá aqui o nome É batigute Deixa aqui nesses cantinhos Ó Assim E agora sim, gente Sem mais ou sem menos Essas coisas aqui São pra guardar No armário Gente, eu acho tão fofinho O tamanho desse meu armário Ó Quando ele chegou Gente, eu peguei E tirei uma foto assim Postulando No Instagram É muito interessante Porque eu comprei Gente, sem saber Do tamanho Sabe? Eu achava que era Uma cômoda assim Grandinha Mas não É uma mini Erei Cômoda Então, gente Agora vamos guardar Aqui no armário As nossas compras Assim Esses mantimentos Que é vacotados, né? Que já tem arroz Tem açúcar Tem frio milho Café Então Vamos ver Se nós conseguimos Um espaço Então, gente Vamos lá Eu vou colocando aqui Aí qualquer coisa Eu vou arrumando direitinho Ó Coloquei as massas De bolo aqui É As bolachas Eu vou colocaram Aqui naquele pontinho Aqui eu vou colocar A pipoca E o milhojo E também Os quiçus Os quiçus Que eu vou colocar Aqui na frente Que são Pequinhos Aqui Deixa eu ver Biscoito E também Essa bolacha E também, gente Tem essa farinha de trigo Que eu vou colocar Aqui Pronto Aqui temos Essa farinha amarela Que eu vou colocar Em cima da farinha de trigo Tudo Aqui, gente Temos A batata palha O nescau E o leitinho No caso Vão ficar aqui Nesse cantinho A batata palha Vai dar pra trás Porque senão Vai tomar muito espaço Assim Tá vendo? Senão não vai dar pra ver O que tem lá atrás, né? A gente vai ter que seguir Assim, ó Nas cegas, gente Eu vou colocar Os macarrons Aqui, ó Um socadinho Nesse cantinho Queijo Queijo É muito pouco espaço Pra gente guardar as compras Então eu vou colocar Queijo Só o caso Porque fica bem Facinho de encontrar E pronto Só faltou a aveia Que vai ser aqui E olha só, gente Como ficou guardadinho As compras Direitinho Olha só Bem guardadinho, né, gente? Agora pronto Vamos pra As outras coisas Que no caso Nada Não, gente Temos aqui Os produtos de limpeza Tá? Então, gente O nosso detergente IP Eu vou deixar aqui É mesmo Porque eu tô sem Então eu vou deixar já Aí guardadinho Deixa eu ver aqui O que Vou deixar aqui Tá brincando Isso daqui Isso daqui E Isso daqui também E isso daqui Vai pro banheiro Isso daqui E isto Vai aqui pra baixo Aqui, gente Então eu vou Coloca, né No caso Que eu já tô colocando Os produtos de limpeza Ó Aqui assim Sofro Pronto Ó, água sentada Porque essa daqui É da minha prima Sabe, gente? Que ela esqueceu aqui Eu comprei uma pra mim Aí aqui também Temos O sabão em pó Que vai ficar Aqui nesse cantinho Gente, mas eu separo, sabe? É Esse aqui Esse sabão em pó Eu coloco nessa lata Ó, um pouco Eu vou só preenchendo Sabe a lata Quando vai terminando Enfim Tá aí E também Esse pano de chão Isso daqui Isso daqui E Ó, aqui em cima Isso daqui Aqui em cima Isso daqui Aqui Porque eu amo Às vezes ficar colocando Sabe, gente? No vaso sanitário E essa escovinha, gente Eu também vou deixar aqui Porque Não Essa escovinha, gente? Eu vou deixar aqui Vai ficar melhor Porque eu já Ficou ali Minhas unhas unhas Fazer essas coisinhas Eu não sei fazer isso, gente Não é pra mim mesmo Essas coisinhas Nem pra colar, gente Então, coisa dessa Eu tô sabendo E aí Arrumação Ó, gente Tô colando aqui Que é isso aqui, ó Eita Vai dar certo Deixa eu passar um pouquinho Mais de cola assim Olha só, gente Colei aqui, ó Já tá coladinho Só falta secar Só um pouquinho Terminar de secar, né? Agora, gente Vou colar aqui, ó Eu Era pra colar Sem gravar pra vocês Mas eu vou mostrar Porque eu acho que é Praticamente um asmer Vocês ficarem vendo Eu colando isso daqui Porque se fosse eu Assustiria, gente Então a pessoa cola Num bichinho desse Pequenininho assim, ó Quando cola os pés Bom Olha que inteligente Que eu sou Coloquei minha chanela aí Pra apoiar, gente O tripé Vamos lá Eita Gente, agora só falta O tripé colar aqui, ó Essa borrachinha preta No tripé Ai, eu não morro É, olha Pronto, gente Tripé coladinho Com sucesso Olha só É, olha Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários Dicas de vídeo Que vocês querem que eu traga Aqui no meu canal, tá, gente Não esquece, pessoal De passar aqui na descrição E conhecer lá o canal Da minha mãe, tá, gente E se inscreva aqui no canal Não dá pra perder Nenhum vídeo No meu canal Tchau 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 Tchau